Oi gente, hoje eu vou mostrar como fazer um suporte assim, que você pode colocar pincéis de pintura, pincéis de maquiagem, pode usar na cozinha para colocar colher de pau, pode usar para colocar tesoura, sei lá, você pode usar para o que você quiser, pode usar até para colocar florzinha, se você quiser enfeitar algum lugar da casa. Então, presta atenção que eu vou mostrar como fazer e o que você precisa. Vamos lá, passo a passo. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma tábua, essa aqui é uma tábua bem rústica, achei nessas construções na rua e peguei, então você vai precisar de uma tábua. Você vai precisar de três vidros de conserva, ou dois, ou um, sei lá, quantos você for usar. Você vai precisar dessas cantoneiras que vendem baratinho em casa de material de construção e parafuso. Parafuso pequeno para cantoneira e parafuso maior para você pregar na parede. Então, além disso, você precisa de tintas e precisa de pincéis para você deixar tudo bem bonito. Então, vamos lá que eu vou começar a preparar a madeira. A primeira coisa que eu fiz foi escolher as cores e eu coloquei em uma coisinha de isopor, tá? Mas antes de colocar ela colorida, eu vou fazer essa exatamente igual a outra. Eu vou passar um gel envelhecedor para deixar a base da madeira bem escura. Vou passar nas laterais primeiro. Como essa madeira é bem rústica, eu uso esse pincel mesmo do cabo amarelo, ele tem umas cerdas mais durinhas. Depois que eu passo o gel envelhecedor, eu vou esperar secar. Pronto, depois de seco, essa sombra aqui não está favorecendo. Pronto, eu tirei a sombra. Depois de seco, eu vou pintar. Então, eu já peguei as tintas aqui, eu pego um pincel largo, sujo o pincel e faço a mão livre. Uma faixa de cada cor. Vocês podem fazer da forma que quiser, colorido, de uma cor só. Pronto, eu dei uma demão. Vou esperar secar, vou dar a segunda demão. E um detalhe, como eu quero uma aparência bem rústica, eu não me preocupo muito em colocar muito certinho, tá? Porque a minha intenção é deixar bem rústico mesmo. Então, vamos aguardar secar. Vou dar a segunda demão e já volto. Pronto, ó. Já dei a segunda demão. Eu e a sombra aqui brigando. Já dei a segunda demão. Enquanto eu espero ela secar, eu vou... Vou colocar ela aqui do lado pra secar e eu vou pintar isto aqui. Como isso aqui não é polido, ele é bem poroso, eu vou pintar direto aqui. E aí, tudo sequinho. Eu fiz umas faixinhas mais fininhas entre uma coisa e outra, pra poder... Só misturar direito. E agora eu vou dar uma lixada, ó. E aí... E aí... Fiz assim, e agora vou fazer assim. Fiz assim, e agora vou fazer assim. As passadeiras, cantoneiras, cantoneiras não, braçadeiras pintadas. As braçadeiras pintadas, vamos colocar, eu já tenho aqui os lugares marcados, vamos colocar os parafusos. Vamos lá agora colocar na parede e já vi um mostrar para vocês. Já pendurei na parede, coloquei meus pincéis. Essa parede tem que ser pintada porque ela teve um negócio de água, manchou toda e tem uns buracos. Mas, enquanto não pinta, meus pincéis ficam aí bem bonitinhos. Temos o com rosa e o com azul. Bem, acabamos. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, façam aí na sua casa. Se fizerem, me mostrem. Lembre-se de divulgar nas redes sociais, de clicar em curtir e na outra semana estarei de volta com mais um vídeo bem legal para vocês. Um beijo bem grande e tchau. Clica em curtir, clica em curtir, clica em curtir, clica em curtir, clica em curtir. Beijo. Tchau. Tchau.